Os celulares estão na zona rural do interior baiano. Os números de contato nas placas das lojas e empresas. O chip nas máquinas de passar o cartão. Promovendo a cobertura móvel para 105 localidades baianas desde 2019, o programa Fala Bahia, desenvolvido pela parceria entre secretarias estaduais de infraestrutura e da fazenda, beneficia localidades distantes com sinal de celular e acesso à internet. Nós começamos a receber uma série de pedidos e reivindicações da sociedade para que nós colocássemos o sinal de celular nos distritos, nas vilas, nas pequenas comunidades. Hoje o celular é uma ferramenta que cada um usa diariamente para fazer tudo. Hoje tem sinal. Toda hora que passar tinha um sinal. Antigamente não tinha. Tinha hora que pedia vendas porque não pegavam. No distrito de Bonfim de Feira, zona rural de Feira de Santana, três homens cruzam a praça a cavalo. Todos munidos de seus celulares. Bom, para ter informação, né? Para o trabalho também, né? O celular é bom. Outro programa estadual que vem facilitando a conectividade é o Conecta Bahia, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que leva Wi-Fi livre às praças dos municípios baianos. A iniciativa conta com recursos próprios e tem o intuito de oferecer conectividade em 250 localidades de toda a Bahia. No momento que nós levamos internet às praças, nós estamos integrando essas praças também ao mundo, né? Levando informação, levando serviços públicos, levando uma série de conhecimentos que os jovens, né? E outras pessoas, né? E outras faixas etárias podem usufruir. A iniciativa é comemorada por jovens e adultos, estudantes, comerciantes e por pessoas que apenas querem fazer um passeio. É conexão para todo gosto ou necessidade. É boa para fazer pesquisa sobre o que a professora passa, é boa para mandar mensagem para a mãe, para conversar com os amigos no WhatsApp, no Instagram. Olá, olá, olá.